Durante o feriado prolongado, acidentes não foram registrados no trecho da BR-116, entre Frenocense até Divisa de Minas com a Bahia. Ó, os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Situação incomum em quatro dias de operação, né, na Rio-Bahia. A reportagem tá aqui, pode balançar. O resultado positivo dos quatro dias de operação, Dia das Crianças, foi comemorado pelos policiais. A PRF não registrou acidentes graves no trecho da BR-116. A situação é considerada incomum, segundo o policial. A Polícia Rodoviária Federal, de forma até surpreendente, não teve nenhum registro de acidentes, nenhum tipo de alteração no nosso trecho aqui, nesse feriado aí do dia 12 de outubro. A Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone é responsável pela fiscalização e segurança de mais de 300 quilômetros da BR-116, entre Frenocense, no Vale do Rio Doce, até a Divisa de Minas com a Bahia. O trecho de maior concentração de fluxo é justamente entre Frenocense e Teoflotone, por conta do turismo que vai em direção ao sul da Bahia Norte do Espírito Santo. Mesmo assim, no período, os acidentes não aconteceram, com a parceria da fiscalização e também dos motoristas. Durante o final de semana prolongado, o fluxo de veículos aumentou em mais de 10%. A média diária é de 8 mil veículos circulando na Rio Bahia. A gente verificou várias equipes no trecho de reforço e dando suporte para a equipe ordinária. O fluxo de veículos aumentou bastante por conta desse feriado prolongado, mas ainda bem que não tivemos nenhum registro de acidentes. O policial pede aos motoristas que mantenham atenção nas viagens. O asfalto está desgastado e algumas obras estão sendo feitas pelo DENIT para reparar os problemas. Mais segurança aos usuários. Nesse trecho nosso tem vários lugares que a gente, o DENIT, está ali monitorando com SIGPARE, e os motoristas devem se atentar com certeza à questão dos buracos também, para não ter prejuízo com o veículo, com os pneus, etc.